Pai Nosso que Estás no Céu Santificado seja teu nome E venha a nós o teu reino E seja feita a tua vontade Pai, meu Pai do Céu Meu Pai do Céu Eu quase me esqueci Me esqueci Que teu amor vela por mim Vela por mim Que seja feito assim O alimento desse dia Dá-nos agora e sempre E venha a nós o teu reino E seja feita a tua vontade Pai, meu Pai do Céu Meu Pai do Céu Eu quase me esqueci Me esqueci Que teu amor vela por mim Vela por mim Que seja feito assim E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Mas livrai-nos De todo mal Lai, 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 Lai Ame Lai, 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 Lai Lai, Lai, Lai